David Sousa é espinhense, mágico, há mais de 10 anos como profissional, e cuja carreira vamos ficar hoje a conhecer. Precisamente, como é que nasceu esse bichinho, pela vocação da magia, que depois lhe permitiu uma carreira profissional? Ora, muito boa tarde. Então, quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, o David Copperfield entrava pela televisão adentro, aos sábados à noite, ele fazia os especiais, os programas especiais dele foram transmitidos pela RTP1. Tanto eu como os meus pais como o meu irmão torná-me-nos fãs, então era naquele canal que a televisão ficava sempre, também não havia muitas opções, havia mais uma na altura, não é? RTP2. RTP2. E então ele foi o primeiro mágico a criar-me emoções, porque lá está, não era só o não saber como é que aquelas coisas funcionavam, não é? Mas ele tocava no meu coração, e no coração dos meus pais, porque ele fazia composições. Era um artista, e ainda é, fenomenal, que em vez de se limitar a fazer truques, lá está, fazia composições. Peças, muitas vezes pareciam peças de teatro, muitas vezes dava a sensação que era um filme de Hollywood, com um enredo, com uma história a acontecer, e no meio disso iam acontecendo impossibilidades, não é? As tais coisas impossíveis, as tais magias. É, e depois envergadou por uma carreira amadora, por exemplo. Ora bem, eu senti-me tocado e tentava reproduzir as coisas, mas era impossível. Eu bem tentava inventar, mas nessa altura não tinha mesmo ferramentas nenhumas para conseguir fazer isso acontecer. Ainda para mais, como só conhecia o David Copperfield, vou-o logo buscar uma referência, upa-zupas, era impossível. Quando fiz seis anos, e como mantive, quando eu fiz seis anos, sim, lá está, o David Copperfield terá sido aos cinco, quatro, cinco e seis anos. Os meus pais, tendo em conta o meu entusiasmo pela magia, ofereceram uma caixinha de magia do Mickey. Então eu devorei aquilo que se pegava na varinha mágica, nas esponjinhas, nessas coisas todas, e tentava perceber as instruções. Instruções essas que não eram nada fáceis de perceber. Letrinha de jornal, preto e branco, ou seja, dependia um bocadinho dos meus pais, da paciência deles, especialmente aos fins de semana, para me ajudarem a ler, a interpretar e a fazer as magias do Mickey. E então a minha primeira magia, a sério, a minha primeira magia que conseguiu iludir algumas pessoas, nomeadamente tios e avós, era um truque em que tinha duas caixinhas de fósforo. Uma delas estava vazia, a outra estava cheia. A vazia fazia barulho, a cheia não fazia barulho. Qual era o truque? O truque é que eu tinha uma caixinha de fósforo na manga, com uma bandinha elástica, cheia, e aqui estava vazia, vai fazer barulho. É difícil detectar se o barulho vem daqui ou vem daqui. Por isso a ilusão auditiva, neste caso não era visual, era auditiva, pronto, era ótima. Já na caixinha, que estavam os fósforos todos, caixinha cheia, esses fósforos estavam todos colados uns aos outros e à própria caixa, ou seja, não fazia barulho nenhum. Este foi o primeiro truque com que consegui enganar. A chamada ilusão. Sim, mas há aqui uma curiosidade, porque quando eu tinha três anos, lembro-me que queria surpreender os meus pais quando eles ficassem a casa com qualquer coisa. Então, o meu avô, o meu avô Vasco, foi o meu encenador e então o truque era o seguinte, havia um cilindro de plástico opaco. Então eu chegava à beira dos meus pais e outros familiares e o que aconteceu foi isto. Cheguei lá, mostro o cilindro vazio, tapo o cilindro e digo, ah, esqueci-me da varinha mágica. Vou buscar a varinha mágica. Mas como quem não quer a coisa, leva a caixinha comigo, o cilindro. E quando regresso, pronto, tenho a varinha mágica da sopa, que era o que eu tinha nessa altura, e entretanto já tinha colocado qualquer coisa dentro da caixa. O que era? Era um panda, um panda plus. Então eu fazia o panda aparecer, depois dizer abracadabra com a varinha mágica da sopa e o panda aparecia e os adultos me diziam palmas. Eram eles que me estavam a eludir, estavam a fazer acreditar que eu os tinha eludido. Mas eu acreditei que eles tivessem sentido magia. Após essa fase, começou a atuar de uma forma já mais séria, começou a se interessar mais e a estudar. Sim, claro. Mas fui mantendo sempre o entusiasmo. Luís de Matos, apareço na televisão, tinha eu oito anos, aproximadamente. Em VHS gravava tudo o que podia, não é? Pedia sempre ao meu pai que tivesse quase sete vírgenes em casa. Ainda hoje as revejo que ainda tem um VHS felizmente a funcionar, um leitor. E então lá está a chama, foi-se César. E mais tarde, quando tinha mais ou menos onze ou doze anos, os meus pais oferecem uma caixinha de magia de Luís de Matos, com umas coisinhas já mais avançadas... Elaboradas. Sim, um bocadinho mais avançadas do que na caixinha do rato Mickey, que tinha setenta e cinco truques. Havia também a versão de cento e cinquenta truques, mas os meus pais não eram muito ricos. Era uma versão dos setenta e cinco truques. Porque tem um amigo meu que começou na mesma altura que eu e, curiosamente, ele recebeu a caixinha de magia de Mickey com cento e cinquenta truques. Então, pronto, há piada, ele diz-me, os meus pais tinham mais dinheiro que os teus. Então, se tinha setenta e cinco truques, eu tinha cento e cinquenta. Enfim. E então, pronto, continuei a ensaiar, a trabalhar, estudava, claro. Os meus pais faziam uma espécie de chantagem, no bom sentido. Podes dedicar tempo à magia, como às artes marciais, que também pratiquei durante muitos anos, mas queremos aqui aproveitamentos. Não há aproveitamentos, não há tudo, não há há hobbies para ninguém. E foi existindo sempre isso. A partir de mil novecentos e noventa e sete comecei a frequentar. Porquê? Porque soube a existência dessas convenções, conferências, festivais. E o primeiro foi em Braga, Festival de Magia Brácara Augusta, que é em Braga, à moda antiga. E eu fiquei super fascinado, porque nunca pensei que existissem feiras mágicas. Uma coisa é a Feira de Espingo. A pessoa vai à Feira de Espingo e tem tudo. Vai nos cinéficos, tem tudo também. Mas coisinhas de magia, caixas, caixinhas, caixotes, baralhos, coisas especiais que eu nunca imaginei que eu comecei a assistir. Um paraíso. Um paraíso. Tipo, uou, tem aqui pano para mangas, eu vou gostar disso para sempre. E então, já na altura, já na altura, não, nessa altura, fiquei ainda mais fascinado. Conheci alguns dos meus primeiros amigos mágicos. Vi atuar, porque lá está, nos festivais de magia existem conferências, existem espetáculos de magia de perto, espetáculos de magia de palco, há almoços de convívio, etc, etc, por aí. Como um festival de outra coisa qualquer, mas, neste caso, o tema, pronto, é a magia. Alguns dos amigos que conheci nesse meu primeiro festival são amigos de perto, ainda hoje, nomeadamente o Mário Daniel, que é conhecido, conhecido por causa do Programa de Eluminados Mágicos, que temos praticamente a mesma idade, há só um ano de diferença e o nosso percurso foi sempre muito idêntico, até que... eu estou a avançar bastante, se calhar já vamos lá. Pronto, primeiras convenções, primeiras conferências, paraíso, percebi-me que havia, de facto, muita coisa para explorar, e esse foi o primeiro de muitos. Em 98, já era o ano de seguintes, já estava no Mágico Valongo, que é um festival que existe todos os anos, em Valongo, como indica o nome, e comecei a frequentar anualmente. Em 99, penso que concorri pela primeira vez nesse Mágico Valongo, que entretanto fui obtendo mais ferramentas, cassetes de DHS, livros, lia muito, praticava muito, e assim, porque concorri da primeira vez, em 99 ganhei o Prémio Incentivo. Em 2000 já estava a ganhar um primeiro prémio, mas já era organizado pela Associação Portuguesa do Lesionismo, API, primeiro prémio de palco, foi assim de um momento para o outro. Já agora esqueci-me de uma coisa que acho que é digna de registro, que em 98 também, penso que foi em 98, tenho quase a certeza, houve um concurso de talentos no Casinho Espinho. Eu fui apresentar um número de pombas, que fazia aparecer duas ou três pombas, não me lembro bem, e depois mais tarde acabava com um lencinho e fazia aquela neve chinesa, que são uns pataizinhos a sair da mão, depois de se introduzir um lenço ou qualquer outro objeto, desde que esteja branco. Isso aí foi o primeiro prémio, eu senti que podia ter jeito para aquilo, então nunca mais desmotivei nem desanimei. Curiosamente, perdão, curiosamente, senti que não estava em pé de igualdade para com os outros concorrentes. Porque lesionismo é aquela modalidade, aquela arte, que as pessoas não sabem como funciona. E há muita gente que a partir do momento que é enganada, ou que não sabe como funciona um truque, é muito bom, ele é bom, só pode ser bom, enganou-me, mas de facto não é preciso ser excelente, mágico para fazer um truque, qualquer pessoa pode fazer um truque. Eu gosto de fazer a magia de uma forma mais abrangente, eu gosto de ser um intérprete, gosto de ser um artista, gosto de fazer criações, e se tiver a oportunidade, não gosto de fazer truques separadamente. Gosto de os envolver e de criar até truques novos e fazer a tal composição, a tal botina com os mágicos. Foi por isso que estudou arte interpretativa? Eu fui para teatro, para a Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo, mas isto já no ensino superior. No ensino secundário, fui para o curso tecnológico de comunicação, aí já cheguei a estagiar em rádio, cheguei a estagiar na Maré Viva, no jornal e na Defesa de Espinho, salvo eu. E depois estagiai na Rádio Costa Verde, curiosamente trabalhava lá o meu tio, que era o Nevasco, Rádio Costa Verde já não existe, mas muita gente se lembra do meu tio, que era uma voz de rádio e era muito acarinhado, ainda é por muita gente, tinha muito jeito para aquilo. E então lá estava, já aos 19 anos aproximadamente, como queria continuar a minha busca de ferramentas para trabalhar no eloginismo, nessa arte que eu tanto gostava e ainda gosto, não é? Achava que o curso ideal para mim seria teatro, não é? Dar-me ferramentas para trabalhar na arte. Se não era isso, seria línguas. Línguas porque nessa altura já tinha a ambição de viajar muito e achava que era bom estar preparado caso precisasse falar chinês, francês, inglês, etc. Pronto, não falo chinês, sei umas palavras porque vou à China muitas vezes e eles acham muita piada. Não sei se é por causa da minha pronúncia ridícula, mas pronto, sempre que vou lá aprendo qualquer coisinha, qualquer coisa nova, sem me apresentar, sem dizer olá, sem perguntar onde é que é um supermercado, onde é que há água, onde é que é a casa de banho, um restaurante. Pronto, algumas já me esqueci, mas continuam-se a ver. Mas estávamos a falar do ensino superior. Pronto, fiz de tarde, porque a escola superior de musica é de espetáculo, porque existe música e existe quiato. A escola tem crescido, está muito bem computada e, de facto, fui-me sentindo mais preparado. Porquê? Porque fui tendo contato com vários ensinadores, nomeadamente estrangeiros, que vinham lá pela escola ensinar-nos. Tínhamos uma professora que demorava dois meses, por vezes, e então tivemos a oportunidade de trabalhar em grupo e com várias pessoas diferentes. Agora, ter consciência do corpo, trabalhar o corpo, trabalhar a voz, ter aulas de texto, de leitura, de projeção, acho que foi ótimo. Sem querer, assim, do daguerrinho, fui-me sentindo mais preparado. Ou mesmo que eu não me sentisse, as pessoas iam-me sentindo mais preparado. Tendo em conta que, pronto, as pessoas que seguiam o meu percurso, nomeadamente os meus pais, provavelmente foram-se apercebendo que fui crescendo um bocadinho artisticamente. A conquista do vice-campeonato do mundo, da magia... Do campeonato do mundo... Acaba por ser o ponto de viragem. Claro que sim. Depois de muitos concursos, tanto em Lisboa, no Porto, em Espanha, Argentina, depois de tentar lançar, e lancei-me, fui conquistando vários prémios, prémios, antes do campeonato do mundo, a maior parte deles em Portugal. E o prémio, quem se deu o prémio no campeonato do mundo foi na FLA-SOMA, Federação Latino-Americana das Sociedades Mágicas. Eu disse Argentina, mas minto. Foi na Colômbia, em Bogotá, na capital. Lancei-me, lancei-me. Eu já fazia alguns trabalhos enquanto mágico-emador, já tinha o marinheiro, então fui viajar. Atravessei pela primeira vez o Atlântico e fui mostrar o meu trabalho. Fiquei muito surpreendido com o feedback. Toda a gente me disse que eu devia ter ganho primeiro, mas ganhei apenas a varinha mágica de prata. Recentemente estive com amigos argentinos, brasileiros, colombianos, lá da América do Sul, e ainda hoje me dizem que lembramo-nos perfeitamente de teres concorrido na FLA-SOMA, na Colômbia, a tradução latino-americana das Sociedades Mágicas, e toda a gente sabe que devias ter ganho. Mas que ele tinha de ganhar. Ou seja, aquelas coisas que às vezes, infelizmente, acontecem um bocadinho por todo o lado. Depois disso, o campeonato do mundo era passado sete meses. Foi em 2006, verão de 2006. Eu pensava que não fosse concorrer. Por mim, então, se eu nem o primeiro ganho no festival da América Latina, não tenho hipótese no campeonato do mundo. Mas, felizmente, tive alguns amigos que me incentivaram e disseram, incentivaram-me, dizendo, mas hoje é a melhor coisa que nós estamos aqui, porque tens que nos ir representar. Deram-me força, bastante força, e eu meti na cabeça que isso iria acontecer. Consegui o aval da Associação Portuguesa de Lusinismo, que é necessário para concorrer num campeonato do mundo, e então eu lembro-me que foi a fase mais atarefada da minha vida, porque durante meses, para além da carga horária que tinha em teatro, que era muita, especialmente quando estávamos em produção, em ensaios até à meia-noite, até à uma da manhã. Nessa altura, eu já levava carro, muitas vezes, para o Porto e regressava, e muitas vezes chegava quase à uma da manhã à casa. Pegava no meu material, já durante a viagem ia pensando em possibilidades, estava assim para tentar inventar coisas para que o meu ato pudesse crescer, não é? Pormenores às vezes, horas a fio, a pensar num pormenor de dois segundos. Pronto, é um prato de dia, era o que acontecia sistematicamente. Chegava à casa, pegava no número, não é? E tentava melhorá-lo. Repetia-o, nesta altura, se calhar, não é bem assim, se calhar tenho que fazer assado, aqui estou a perder um segundo a mais, se calhar vou ter que editar a música. Um monte de pormenores, mas os pormenores fazem toda a diferença, não é? A produção, não é? Sim, porque este esqueleto, deste número que acabou por ser premiado no Campeonato do Mundo, foi montado em 98, aproximadamente. A música continua a ser a mesma, apesar de ter sido editada, transformei-a para que batesse mais certo aqueles momentos, momentos que eu achava correspondência com aquela parte da música, pronto, tinha que fazer com que isso acontecesse. É uma música dos Tindersticks e tive curiosamente o privilégio de os ver pela primeira vez em Portugal o ano passado fiquei muito contente de ter uma fotografia com eles, disse-lhes que eles eram bastante importantes para mim, porque a música, graças a mim, a música deles acaba por ser mais ouvida, porque há um vídeo meu, ou mais do que um, que tem uma cerca de 100 mil visualizações, e é a música dos Tindersticks. Agora, eles são uma banda importante e muito reconhecida, acaba por ser uma migalhinha no público ou na história deles, mas o certo é que eles ficaram curiosos, fizeram uma série de perguntas, disseram que iam ver, mas depois nunca mais tive feedbacks deles. O certo é que, pronto, fiquei contente com a fotografia que tirei ao lado deles, foi um bocadinho marquente, até me senti nervoso, porque esta banda que eu venero, aliás não é a banda, é mais particularmente essa música, porque eu não conheço o trabalho todo deles, tenho que admitir, mas ao invés de ouvir aquela música, vou ter que fazer qualquer coisa com esta música, porque isto está a me inspirar de uma forma que poucas coisas me inspiram. Então, pronto, e é curioso, aqui um pormenor, eu quando comecei a utilizar aquela música, 99, por aí, as pessoas achavam que a música era muito pesada, muito melancólica, muito lente, eu era um rapaz novo, 18 anos, por aí, não é? E, de facto, eu estive quase para mudar a música, mas muito bem, fui persistente, continuei com a mesma música. O que é que acontece? Quando eu comecei, de uma forma diferente, a partir de 2003, 2004, foi quando comecei a dar mais consistência ao acto, a ir aos pormenores mais pequeninos, e a tentar dar-lhe aquela qualidade que pudesse ter hipóteses a nível internacional. Nessa altura, eu fiz um exercício, não é? Já tinha alguns teatros nessa altura, que era fazer com músicas diferentes, desconstruir para depois voltar a construir, mas consegui, de uma forma que nunca tinha feito sentido a música. De um momento para o outro, as pessoas começaram a dizer que a música era brutal e é a única música possível para ser utilizada por mim. Porquê? Porque antigamente, eu não fazia aquele trabalho tão minuciosamente, ouvia a música, quando eu fizer isto, tenho que coincidir com esta parte da música. O certo é que sentir cada batida da música e estar a dançar a música é completamente do que andar atrás da música à procura daqueles momentos-chave, para não me atrasar nem me adentrar. E de um momento para outras pessoas começaram a elogiar a música, especialmente após o campeonato do mundo, muitos, muitos irmãos perguntaram qual era a música. Muitos mágicos pelo mundo todo começaram a usar a mesma música, e também atropiar um bocadinho o estilo, porque marcaram um bocadinho pelo estilo, porque já não aparecia aquele estilo desde há muitos anos, porque foi uma combinação com um estilo moderno, mas com traços clássicos. Quando a tendência estava a ser acelerar e ser um cara cheio de estilo, pronto, a tendência estava a ser acelerar. Eu chego lá com muita calma e com movimentos lentes e faço um número de manipulação, que é bastante mais difícil de ser lento. Uma pessoa quando é rápida tem a oportunidade de ir ali ao bolso como quem não quer a coisa, entre aspas, ir ao bolso. Mas na manipulação, que é a minha especialidade, de facto existem técnicas tais como misdirection, um desvio de atenção, um exemplo óbvio e ridículo. Olha ali uma teia de aranha, e entretanto aqui é o bolso de calcólico. Enfim, pronto, isto deve ser bem feito. Quando o mágico faz aparecer qualquer coisa, deve ser limpo. Não deve haver suspeita de onde vem. E lá está, quando as coisas são bem feitas e quando há limpeza, clareza, aí há o sentimento mágico, não soube eu que sou mágico. Porque se eu sou em público, eu sei o que estou a fazer. Deseios créditos. Por isso, se não houvesse público, o que era um artista, não é? Especialmente um artista visual mágico. Por isso, eu sou ilusinista, crio ilusões. Podem-me chamar mágico porque são quase sinónimos. Mas a magia está no público. É o sentimento mágico. Eu crio uma ilusão. Se é bem feita, se é claro, há aquele sentimento de wow, não sei como é que foi. O que para mim não é o suficiente. Não é só eu fazer uma coisa e o público não saber como é que funciona, onde é que veio, por onde é que foi. É assim, tal como o David Copperfield me despertou, é criar emoções. É combinação disso com outras coisas. Por isso é que o meu espetáculo não é só ilusinismo, mas também humor. Porque eu gosto de criar ilusões, gosto de surpreender o público. O público risse, acha piado, não está à espera. Em termos de magia, muitas vezes não sou eu que faço um truque com aquela postura daquele mágico mais antigo. Eu faço uma coisa que vocês não sabem como é que é, estou aqui a controlar a situação. Não. Muitas vezes eu sou a própria vítima da magia. Ou seja, eu nem sequer me apercebo que alguma coisa aconteceu, algo aconteceu e eu não apercebo. O público apercebe-se e há situações que são um bocadinho caricatas, engraçadas, que fazem o público sem dizer qualquer coisa. A única coisa que eu quero fazer desaparecer sem que o público se aperceba é o tempo de espetáculo. Quero que durante aquele tempo de espetáculo eles não pensem em mais nada. Quero fazer desaparecer todo o resto durante aquela hora de espetáculo. Quero que as pessoas se esqueçam daquelas preocupações, dos medos, das dívidas, enfim, de tudo. E esse campeonato do mundo também foi o clique para o personalismo? Foi, foi. Precisamente nessa altura eu estava a acabar os clubes em teatro, em interpretação. E o certo é que de momento para outro comecei a ser muito felicitado para festivais internacionais, para conferências e passei a viajar imenso, a trabalhar lá fora. Vou em breve, em maio, ao meu quinquagésimo país, mas entretanto só trabalhei em quarenta. Os outros, digamos, com férias ou coisas assim do género. E de facto já repeti quase todos, já fui muitas vezes para Ásia, já fui muitas vezes aos Estados Unidos, América do Sul, já repeti muitos países europeus, mas não conheço a Europa toda ainda. Falta-me alguns países que estão tão ao alcance, mas não se proporcionou. Estive já para ir à Grécia várias vezes, mas acabei por não ir. Já estive na fronteira com o México várias vezes e acabei por não ir. Porquê? Porque eu fui no futuro e já estava construída a muralha. Não, não é por causa disso, porque simplesmente não me aconselharam. Estava a fazer uma turné de conferências no sul dos Estados Unidos, estive várias vezes a quatro quilómetros da fronteira, mas estava sozinho, não me quis adenturar demasiado. E já estive várias vezes na Califórnia, nomeadamente em Los Angeles, e fui de carro com um amigo meu até San Diego, a visitar os Jardins Lógicos de San Diego, que é muito conhecido, muito famoso e muito bonito já agora. Íamos atravessar a fronteira, mas recomendaram-nos não o fazer. Ah, sozinhos e tal, ele é húngaro, tu és português, não se arrisca. Então nós seguimos o conselho, continuam sem ir ao México. Podia ter visitado. Já surgiu a oportunidade de trabalhar no México, mas lá está. Não se realiza tudo aquilo que começa a ser formulado. Eu recebo muitos e-mails, há trabalhos como para a frente, mas nem todos vão, é óbvio, não é? Eu estou a ser contactado, mas simultaneamente estão a ser contactadas outras pessoas, outros artistas, noutras partes do mundo, não é? Por isso, pronto, lá está. Mas que venham muitos mais. Venham muitos mais porque não me posso queixar daquilo que sempre ambicionei, que era ser mágico e viajar. Eu estou a viver o sonho, quero aproveitá-lo e quero que isto continue. Agora, simultaneamente, quero também trabalhar um bocadinho mais em Portugal, porque fico muito tempo sem o fazer e trabalho mais em Novembro e Dezembro, que são quando as empresas fazem os eventos, Natal, e vou fazer então um espetáculo privado. Mas não posso convidar amigos, aqueles amigos ou colegas ou conhecidos que estão sempre a perguntar onde é que eu vou estar. Eu, pá, olha, vou estar na China agora para a semana, depois vou estar em França, enfim. E agora sim, estou aqui com uns espetáculos em Portugal, Lisboa, Porto, que não vale a pena publicitar porque não sabemos quando é que vai passar esta entrevista, mas sim, tenho vontade de trabalhar um pouco mais em Portugal, um espetáculo de uma hora, à bilheteira, em Lisboa já aconteceu, no Teatro da Mala Posta, vai acontecer no Sábado da Mudeira, no próximo sábado, na próxima sexta e próximo sábado. Se isto, por acaso, passar, antes do tempo, pode ser que ainda vá tempo. Mas pronto, 10 e 11 de Fevereiro, ainda há bilhetes para o dia 11 de Fevereiro. Contou-nos e descrevemos a parte positiva da carreira. Há também momentos difíceis? Claro, claro que sim. Eu muitas vezes comparo à música, porque às vezes perguntam-me, o ilusinismo dá para viver? É uma pergunta assim um bocadinho vaga, porque é exatamente como na música. Há aquele artista que, se calhar, até pode ser muito bom, mas vai para botucar e depende do dinheiro que lhe derem. Há aquele muito famoso que enche coliseus e grandes aulas de espetáculo. E todos que estavam alguns aí no meio, não é? Pois é óbvio que no ilusinismo é como na música nesse sentido. E, tal como na música, também há alturas, os tais ups and downs. Existe uma carreira artística, na maior parte das vezes. Sim, existe. Claro que existe, porque muitas vezes não conseguimos antever se no próximo ano, ou se no próximo mês temos trabalho. É um bocadinho assustador quando temos ali uma fase, uma altura do ano, que não está ainda cheia de espetáculos, ou pelo menos não tem aqueles mínimos que eu gostaria de ter. Depois também há isso, pronto, eu estou a falar em termos de regularidade de espetáculos. Mas depois também há aquelas fases em que uma pessoa quer criar, quer aparecer com qualquer coisa nova e durante meses não consegue ter aquela mente criativa como já teve, ou como já teria tido uns meses antes. É preciso gerir da melhor forma possível. É preciso marketing e publicidade, coisas para as quais eu não sou nada bom, por isso tenho que me auxiliar com outras pessoas. Lá está, eu trabalho com outras pessoas e ainda há pouco está a falar de Mário e Daniel, que nós crescemos juntos nisto. Só em 2002, aproximadamente, é que começou-se a notar a divergência, que não é assim tão grande, porque ele queria uma carreira comercial em Portugal, em televisão, sempre fez mais espetáculos do que eu em Portugal, sempre foi mais mexido, sempre foi mais, em termos de marketing e publicidade, muito mais ativo, muito mais atento. Eu continuei a investir em tal número que acabou por ser premiado no campeonato do mundo, ou seja, enquanto ele estava a fazer várias coisas, porque um mágico de televisão tem que estar constantemente a mostrar material novo e em cada truque não pode ser gasta uma eternidade de tempo. Tem que ser um pum, pum, queijo, queijo. Funciona assim, apresenta-se na televisão, pronto, está o truque feito, tão cedo não volta a ser feito. Ou é, depende, mas há truques que não voltam a ser feitos. No meu caso, lá está, a partir de 2002, aproximadamente, começamos a especificar caminhos diferentes, mas com muita coisa em comum. O sonho dele era estar em Portugal, ter um programa de televisão, que acabou por ter, os minutos mágicos, só não fez a quarta temporada, porque, de facto, estava o Mário com um espetáculo chamado Fora de Baralho Correr País, mas em breve aparecerá, novamente, com a quarta temporada dos Minutos Mágicos. Entretendo, eu continuo a viajar, e não há tempo para tudo, não é? Agora o Mário diz-me, epá, eu gostava de viajar um bocadinho mais. Eu digo-lhe, epá, eu gostava de trabalhar um bocadinho mais em Portugal. Nós, de tantas vezes termos estado juntos, começava com os longos telefonemas que os nossos pais nos deixavam fazer ao fim de semana, a altura era pago, não é? Não é como agora. A rede fixa, ui, lá o contador a contar os impulsos, acho que era assim, estas palavras já desapareceram do dicionário, praticamente. E, então, tantas vezes ele cá vir a Espinho e ficar aqui um fim de semana, tantas vezes eu ir à régua, ele acabou por vir viver por cá para Espinho. Nós somos praticamente vizinhos, não é Espinho, já é Sanfélis, bom, mas eu quando vou correr, eu vou praticamente até a casa dele e volto. Mas a culpa não fui eu, é preciso dizer. Porque, entretanto, ele também começou a ir à televisão à Praça de Alegria, acabou por encontrar lá a mulher da vida dele, que também é uma excelente amiga, e acabou por se casar com ela, que é de Gaia, por isso é que está cá também. E, pronto, eu gosto de mencionar isto da mesma forma que ele também me menciona muitas vezes, porque, de facto, foi importante estarmos constantemente a ter feedback um do outro, a União faz a força a fazermos brainstormings, juntamente com um grande amigo nosso também, que é o Ricardo Pereira, que foi mágico, amador, nunca foi profissional, mas já foi meu consultor, já foi consultor do Mário Daniel, daquelas pessoas que trabalham atrás das câmeras, que não deixaram de ter a paixão de executar, mas continuam a ter muita cultura mágica, muito olho, muita sensibilidade e podem dar uma preciosa ajuda. Já nos contou que o seu objetivo no curto prazo é atuar mais em Portugal. Em termos de objetivos para a vida, quais são? É continuar a fazer o que tenho estado a fazer e, se possível, cada vez com mais qualidade. Quero continuar a aprender, quero continuar a criar, quero em Portugal ganhar um bocadinho mais de dimensão, porque para vender em teatros é preciso ser um bocadinho conhecido. Eu durante muitos anos não quis, não fazia nenhuma questão em ser figura pública, mas ser um bocadinho conhecido é óbvio que ajuda a vender, não é? Por isso é que recentemente, assim que soube que ia ter um espetáculo em Lisboa como no Porto, achei que fazia todo sentido ir à televisão e, felizmente, tenho alguns contactos, algumas pessoas conhecidas que, com alguma facilidade, consegui colocar-me na televisão. Essas pessoas fizeram como que eu, com alguma facilidade, fosse até lá para que pudesse publicitar os espetáculos. Isso faz todo sentido quando existe qualquer coisa para publicitar. Não havendo nada para publicitar, admito que já recusei ir à televisão porque eles só queriam encher o programa, queriam o mágico e chegasse lá e fizesse um truque, mas eu não tenho nada para publicitar. Ah, sim, mas fazemos uma entrevista e pronto, não tinha muita motivação e acabava muitas vezes por não ir. Agora, eu tendo os espetáculos cá, que a partir de agora vai acontecer com mais regularidade, farei todo o gosto em ir à televisão, em fazer um truquezinho, da mesma forma que o músico vai e pinta sempre uma canção, independentemente se é em Playbeck ou se não é. Sim, por isso a minha ambição a curto, médio e longo prazo é, sim, continuar o que eu estou a fazer mais e melhor, mais e melhor. Quero continuar a ter a vontade de surpreender, de criar emoções, de ter mais abrangência em termos nacionais, que faz sentido, em termos internacionais, que continuam mais ou menos assim como está, porque eu não estou o tempo todo fora, é mais ou menos 50% a 50%. Há anos em que já aconteceu ficar mais de 50% do tempo fora e já aconteceu ao contrário também. Mas é perfeitamente fácil fazer essa gestão. A mim não me parece uma eternidade, porque eu não faço contratos habitualmente de 3 meses. Muitas vezes eu vou uma semana ou duas e volto. O máximo de tempo que fiquei fora foi um mês e meio. Porque conjuguei a Argentina com o matrimonio no Brasil, tudo junto deu cerca de um mês e meio. Mais do que isso, nunca aconteceu. Já perdi a oportunidade, ou na altura não aceitei, de fazer espetáculos de variedade. Na Alemanha, por exemplo, há muitos espetáculos em que há, por exemplo, um artista ou dois de forças combinadas, há um malabarista, e há um ilusinista, há um cantor, e fazem aqueles jantares, aqueles jantares de variedades. Na Alemanha existe muito o variety. E, pronto, perdi essa oportunidade, depois não voltou a acontecer. Porque durante aqueles 3 meses eu teria de estar lá todos os dias. E na altura, como tinha outros convites, decidi pôr os pratos na balança e decidi passar à frente esse contrato. Não sei se era de 3 ou mais meses, mas pelo menos 3 seria. Não digo que no futuro não o faça. Lá está. Vamos indo e vamos vendo. Mas, como já disse, a resposta para a pergunta é continuar a fazer o mesmo mais e melhor. O que é que a espanhol lhe diz? Muito. Diz-me muito porque foi onde eu nasci, onde estudei, até à altura de ir para o ensino superior. Família, amigos, é a minha cidade berço. Diz-me tudo e mais alguma coisa. Sim, quando estou muito tempo fora, começo a ter saudades de espinho. Às vezes passo uma semana em Lisboa e começo a ter saudades de espinho. Estou de férias no Algarve, por exemplo, começo a ter saudades de espinho, apesar de ter mar também e temperatura melhor do que cá. Mas, sim, sinto falta de espinho muitas vezes. Porque associo a espinho não só à cidade em si. Ou melhor, sim, associo a cidade. Mas o que é que é a cidade? Associo a cidade às pessoas, aos amigos, aos espaços que eu conheço. Uma panóplia de recordações que é que me traz. Família e tudo. Onde conheci a minha companheira já há muitos anos. Sim, traz-me todo tipo de recordações. Espinho é a minha cidade. De onde é que eu sou? Sou de espinho. Não, não faço questão de mudar. Quero que a minha base continue a ser cá. Obrigado, Diego Souza, por ter partilhado, no fundo, a sua vida um pouco connosco. Obrigado. E ficámos a conhecer, então, a vida de David Souza e como é que enverdou por uma carreira internacional. Mas, mesmo assim, é um homem que sente saudades de espinho.